Fala galera, beleza? Acabei de receber aqui meu cartão do Banco Inter, cartão bacana, vem conhecer o QR Code, ele não tem anuidade, ele com limite inicial foi de 1050, ele já tem a tecnologia contactless, tem um símbolo aqui, NFC, cartão bacana, cartão bonito, foi bem rápido a aprovação dele, tem a conta já inclusa também, digital, chegou rápido, vou dar uma olhadinha aqui no que que fala sobre ele, ele não tem um programa de pontos, assim como os bancos tipo o Bradesco, o Banco do Brasil, o Santander, mas é um cartão bem legal, achei o aplicativo dele super interessante, ele tem uma opção que ele, pra quem é servidor público, você pode fazer empréstimos, né, consignado, bacana, pra quem é servidor público eu recomendo aí pra vocês, eu tenho cartões que tem um limite bem mais alto que esse, mas devido ele não ter anuidade, eu vou ficar utilizando ele aqui, aí quando o limite dele aumentar, eu volto a gravar aqui e mostro pra vocês, tá bom, qualquer dúvida aí sobre eles, eu recomendo você utilizar esse cartão, bem bacana, valeu, abraço, tchau.